Beleza pra mim é isso, é se autoconhecer, se aceitar, se abraçar, olhar com amor próprio assim no espelho e a partir disso você ativar esse poder que cada uma de nós mulheres temos. O que faz eu me sentir mais poderosa é quando eu realmente apareço, eu me coloco em primeiro lugar, eu coloco o que eu acredito que eu sou para as pessoas, sem vergonha nenhuma, eu assumo tudo que eu sou. Você lembra que você é linda do jeitinho que você é e pronto. Se olhem com amor, com carinho e busquem esse autoconhecimento que tenho certeza que vai ser transformador na vida de cada mulher. Sempre se colocar em primeiro lugar, realmente, não é egoísmo, porque você só tem você, então você tem que cuidar de você. O que eu mais me orgulho em ser mulher é poder empoderar outras mulheres e ser como eu sou, lindas do jeitinho que elas são. wie��가 til o seu amor de mão bom. Tchau temos mulher. Tchau tchau. Tchau.